Produtores, autoridades políticas e profissionais ligados ao agronegócio acompanharam a abertura da feira. Aqui dentro, muita tecnologia e informação. No primeiro dia da feira, vários visitantes de outros estados e também de outros municípios vieram conhecer o que a feira traz de novidade. O presidente da Comigo, Antônio Chavaglia, defendeu como árduo o trabalho do produtor. Com a participação efetiva em todos os sentidos do agronegócio, que faz presente no Brasil, estão presentes nesta feira. Os produtores cada dia procurando efetivamente trabalhar mais forte, mais consciente com alta tecnologia. José Eliton fez seu primeiro discurso como governador do estado. Nós temos a compreensão da importância, especialmente nas áreas ligadas do feijão, para a economia de determinados municípios e determinadas regiões, também no estado de Goiás. E é uma ação que nós estamos atentos e vamos conversar com todo o setor para encontrar um ponto de equilíbrio entre a decisão do final de contas do estado e a necessidade de implementar e implementar essa importante cultura no estado. Esse grupo de mulheres ligadas ao agronegócio vieram de mineiros, em busca de novidade e conhecimento. Nós temos uma caravana para um encontro que vai ter de produtoras, para trocarem ideias, fortalecerem, contar suas histórias de superação, suas expectativas, como tem sido a recepção da mulher no agronegócio, que é um campo que tem crescido cada dia mais, que as mulheres têm ganhado cada vez mais destaque.